no ar ainda. Vamos lá, agora sim. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está assistindo a essa aula gravada, será show de bola. E agora com vocês que estão aqui ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e proponho e trago para vocês uma grande revolução na educação. Eu tenho um método mais maravilhoso do planeta, é o método SAVE. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que está ali escrito nos livros. Eu vou te ensinar o verdadeiro caminho das pedras. Então vem comigo. Oi Tiffany, seja bem-vinda. Cláudia, Dri. Olá pessoal, Deusdete. Pessoal, eu estou em quatro plataformas. Instituto SAVE, meu Facebook do Instituto SAVE, Facebook particular, Instagram e YouTube. Então, vira e mexe a profa, tá? Olha para cima aqui, olha para baixo. Eu estou com várias câmeras aqui, ok? Mas vamos lá, Dri lindona. Vamos lá. A nossa live de hoje, eu quero tratar exclusivamente de pessoas que sofrem de abalos emocionais. Abalos emocionais é durante a apresentação de algum trabalho científico, seja num congresso, seja no TCC, seja numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, numa monografia, onde você estiver fazendo uma defesa oral e você vai sentir isso. Você também pode ser colocado à prova naquele seu trabalho no dia a dia. Que vão acabar pedindo. Oh, me fala aí, o que você está achando disso, daquilo outro? Dê um feedback. Ou vá a um congresso e tenha que apresentar. E você, ah, e agora? E agora o que é que eu faço? Realmente, e agora o que é que eu faço? Nesse e agora o que é que eu faço? Dá aquele, ah, o famoso branco. E o famoso branco que deixa tudo nublado e a pessoa não sabe por onde sair. Gente, é o emocional. Então, a inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida. Profa, eu vou desenvolver a inteligência emocional lá na hora que eu estiver fazendo a minha apresentação? Não, você já precisa desenvolver antes. Por quê? Porque você pode chegar na hora e passar por essas situações. Ok? Oi, Nabarro. Seja bem-vinda. Gi, lindona. Super beijo. Saudades. Então, olha só. Hoje, eu quero trazer aqui algumas questões que muitas vezes pessoas que já fazem essas apresentações científicas há muito tempo se deparam com essa situação, de não saber como realmente vai se portar. Amores, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque não compreender isso vai fazer com que você passe por momentos e situações inaceitáveis na sua vida. Então, hoje, eu vou trazer aqui algumas dicas e também vou mostrar como que o emocional está diretamente relacionado com o sucesso da sua carreira acadêmica, que você precisa desse preparo. E nos momentos dos quais nós estamos vivendo, é primordial que você tenha esse acompanhamento, que você veja isso. Oi, Cícero. Seja bem-vindo. Então, olha só. Amores, compreender que a inteligência emocional, ela que vai trazer também vários equilíbrios na sua vida, vai fazer com que você tenha uma jornada mais serena, mais tranquila, alcançando momentos de pura paz. Vem comigo. Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. O navio já vai zarpar. Não fique de fora. Mas antes desse navio zarpar, eu quero mostrar para vocês o meu método SAVE. No método SAVE, eu desenvolvi três grandes pilares. A trilha emocional, o mapa estratégico, o guia da oralidade. E hoje, quando eu trato aqui especificamente da inteligência emocional, eu estou tratando da trilha emocional. Porque ela é primordial na vivência das pessoas, nos relacionamentos. Então, a trilha emocional, aqui, nós passamos por diversos problemas nas nossas vidas. A vida não é só um mar de rosas. Então, a gente tem altos, temos baixos, e aí há essa oscilação em vários momentos. E a trilha emocional, ela estará diretamente ligada para que você mantenha o foco naquilo que realmente importa. Se você está vivendo problemas no seu relacionamento, luto, demissão, algo que atrapalhe a sua escrita científica, ou até mesmo a sua apresentação, hoje eu quero falar com você. Hoje eu quero mostrar para você que há, sim, uma possibilidade da gente mudar tudo isso. Então, olha só. O terceiro pilar é o mapa estratégico. Aqui no mapa, o segundo pilar, perdão, é o mapa estratégico. Aqui eu vou colocar especificamente leituras direcionadas, como é que você vai ler, como que vai aplicar esses fichamentos. Eu vou te ensinar técnicas estratégicas para que você tenha uma maior desenvoltura. Para que você tenha, principalmente, rapidez na sua escrita. E é claro, quando nós falamos no Guia da Oralidade, o Guia da Oralidade, eu vou te ensinar técnicas para que você faça apresentações magnéticas, memoráveis, que serão inesquecíveis. Mas, amores, para que vocês façam uma apresentação magnética, uma apresentação memorável, você tem que estar com o seu QI, ó, lá em cima, lá em alta. Muito, professora. Muito. Por quê? Porque está em volta tudo isso. Então, hoje, especificamente, eu quero mostrar isso para vocês. Então, vamos lá, né, que o intuito aqui, nesta aula de hoje, é apresentar algumas reações que muitas pessoas têm e se desestabilizam em determinados momentos, que vivenciam pressões nas suas vidas. São experiências desagradáveis. São experiências que não foram preparadas para isso. Nós não fomos preparados. Amores, sabem qual é o maior medo? O maior medo não é da morte, não é de morrer, professora. Não, meus amores. O maior medo é de falar em público. Então, quando nós falamos que o maior medo é a morte, está errado. O maior medo é falar em público. Não é isso, professor Feitosa? Pois é. Quando nós falamos isso, é importante termos esta inteligência emocional, que é a inteligência emocional que vai dar o suporte para tudo isso. Por isso, eu falo que a inteligência emocional é que vai dar esse plus para todos nós. São questões que nos pegam muitas vezes, em instantes, principalmente assim. Olha, eu quero que você dê um feedback. Ah, eu? Sim. Apresente aqui, eu quero que você faça uma apresentação de todo esse projeto que você desenvolveu para uma equipe de 20 pessoas, 30 pessoas, ou para a empresa inteira. Ai, mas eu vou ter que falar? Sim, você? Não foi você que desenvolveu? Ah, mas eu não consigo falar em público. Gente, você está lá na sua empresa. Ou, ai, é que eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Espera aí, deixa numa próxima oportunidade. Passa para uma outra pessoa fazer isso. Amores, nós precisamos observar que vão pedir essas coisas para a gente no nosso trabalho. Né, Denise? Vão pedir para que você faça a apresentação. Vão fazer determinadas exigências. E não adianta você falar, eu estou despreparado, fui pega no susto. E agora? O que é que eu faço? Amores, nós precisamos cumprir aquela exigência, que mesmo não concordando ou concordando, eu vou ter que trabalhar o meu emocional. E trabalhar o emocional para que eu tenha condições de fazer esta apresentação, doa a quem doer e muitas vezes vai doer em mim, professora. Vai, vai doer em você. E como é que eu faço? Treine. Começo treinando. Eita, só um minutinho, um minutinho, que a minha câmera aqui hoje... Ah, peraí, minuto, um segundinho. Que ela desfocou e caiu. Peraí. Assim. Só um minutinho que eu estou arrumando a câmera, pessoal. A galera que está no YouTube e nos Facebook não conseguem visualizar. Só um segundo. Eita, lasqueira. Como diriam os bons interioranos. Hoje a câmera deu para dar uns crepes. Oi, Fabi. Oi, Gislaine. Só um segundinho. Deixa a prof arrumar essa câmera doida aqui. Vamos ver. Se liga, bendita. Esbarrei aqui no fio. E olha, já Elvis. Fio para cá. E começar tudo de novo. Espera aí só um minutinho, amores. Aham. Vou trocar ela de lugar. Para ver se melhor. Vamos lá. Espera aí. Oi, Aline. A prof está arrumando a câmera aqui. Que o pessoal que está lá no YouTube, Facebook. Estou com três plataformas que não estão conseguindo. Deixa ver. Ah, que loucura. Eu acho que vou ter que tocar live. Senhor e Aline. Ah, meu Deus. Só dica essa minha câmera hoje. Espera aí. Estou trocando todos os... Como é que chama? Essa outra câmera aqui. Deixa eu ver se agora vai. Mas ela não está nem ligando. Filha da mãe. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Mas ela não está. Não está funcionando. Jesus. Minha bana. Vamos ver. Dá umas pancadas, né? Quem sabe ela vai funcionar. É assim. O controle emocional. Ah, meu Deus. Essa câmera hoje. Ela está me... Uma peça, gente. Agora vai. Vamos ver. Ela não está aparecendo, amor. Aline. Meu Jesus. Não vai. Quem está no Face? Coloca lá no chat. Fabi, você ri? O caso é sério? Profa, sua doida. Tem que fazer o trem pegar. Se não faz por bem, faz na pancada. Não vai. Vou ter que tocar só no Instagram. Bom, vamos lá, né? Já que ela não quer funcionar, ela é de lua. Ela me paga amanhã. Doida essa câmera. Igual a dona. Está vendo? Então, vamos embora. Ela não quer funcionar mesmo. A galera do... Do Instagram. Só que vai assistir. Porque do YouTube... E do Face... Vou ficar devendo. A câmera não quer ir mesmo. E ainda recebendo ligação, né? Na hora da live. Pera, pera, pera. Não. Desisto. Vamos lá. Vamos continuar sem a câmera mesmo. Só vão me... Me ouvir. Então, vamos lá, amores. Eu estava falando sobre situações de pressão. E a gente passa por isso. Olha que momento difícil. Eu queria estar ali nas quatro plataformas. E, de repente, não é que a câmera me largou na mão, não quis funcionar? Sim. E aí? O que eu faço? Ah, eu vou chorar. Eu fico chateada. Não é? Mas, se não está funcionando, a gente toca live normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Não é acontecer hoje. A gente sabe disso. Então, olha só. Tem situações que fogem do nosso controle? Sim. Oi, Paula. Tudo bem? E não é porque essa situação está fugindo do controle que a gente vai nos desestabilizar emocionalmente. Afinal, as emoções, elas não podem nos barrar, nos parar. Mas, muitas vezes, olhamos sempre para o lado pior de todas as coisas. E isso precisa ser modificado? Claro que precisa. Quando você precisa falar em público, muitas vezes, pode bater aquela ansiedade. Ai, fico vermelho. Eu esqueço. Me dá um branco. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou desesperada. Ou, simplesmente, é o momento de você preparar aquela motivação. Poxa, eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Precente. E aí, ao pensar, eu posso fazer isso? Começa a perceber que você pode mudar a frequência da sua emoção. Porque desencadear uma emoção positiva é uma coisa. Desencadear uma emoção negativa é outra. Que vai completamente desestabilizar. Então, o controle emocional nada mais é do que aquela habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. E nesses momentos de tensão, é agora que a gente precisa mostrar. O que vai acontecendo? O que eu posso fazer? Qual é o sentimento que eu estou tendo aqui nesse momento? Então, nesse momento, fique calma. Isso não quer dizer, olha, eu não posso, professora, então sentir ansiedade? Eu tenho que ser fria o tempo inteiro? Racionar o tempo inteiro? Não. A gente precisa buscar o quê? O equilíbrio. E é nessa busca do equilíbrio que a gente vai fazendo isso. Esse trabalho de buscar o equilíbrio entre razão e emoção. E isso é primordial para todo mundo. Eu quero trazer algumas dicas para que você se sinta melhor nesse sentido. Ok? Oi, Ingrid, Gabi. Oi, Alfredo. Amigo lindo. Você fica sempre na outra plataforma, né? Hoje eu estou sem câmera lá. A câmera me deixou na mão nesse exato momento. Então, vamos lá. Seguir algumas dicas. Quero te fazer um convite, vou te mandar um lá. Você participar de uma live minha. Ok? Então, olha só. Para a gente observar o melhor desempenho emocional, tanto na área pessoal quanto profissional. Isso é primordial? Claro que é. Então, a primeira coisa que você tem que fazer. Respira. Eu sempre brinco. Respira e não pira. Respira e não pira. Por quê? Porque para você conseguir controlar seus sentimentos e não deixar que esses sentimentos te controlem, o que você precisa fazer? Você precisa de ter tempo. Esse tempo é necessário para que você tenha realmente... Respirou de novo. Respirou. O que você vai fazer? A hora que você faz esse exercício, essa situação que está mexendo com o seu lado emocional, ele começa a mudar. Ele vai se modificar de tal forma que, antes de você responder aquele e-mail difícil, antes de você dar aquela resposta do papum, o que você vai fazer? Você presta atenção na sua respiração. Por quê, professora? Porque você precisa oxigenar o seu cérebro. Oxigena, cérebro, o corpo. Isso vai fazer com que esse movimento, se você sentar e tiver para responder o e-mail, confortavelmente, inspire, respire. Quatro vezes. Só isso, professora. Só. Encha bastante os pulmõezinhos de ar e segura a cada quatro segundos. Faça isso quatro vezes. Ou seja, acalma. Para quê? Para você responder aquele e-mail que te deixou ali, ó, fora do sério. Ou, você está na frente de uma pessoa e acabou de mandar aquela pã em você e você fala assim, e agora eu vou soltar um palavrão? Pode ser alguma. Respira fundo. Tenta pensar. Mas, profa, e se eu estiver ali na hora da minha apresentação? Então, antes de responder aquela sua pergunta difícil, antes, você vai respirar fundo. Bebe um copinho d'água lá, bebe uma aguinha. Procura oxigenar o cérebro. E aí, você ganhou um tempo. Esse tempo já te tranquilizou, já te acalmou, e, consequentemente, você tem tempo para buscar no seu cérebro a resposta correta daquela pergunta, daquele questionamento. Seja na hora da sua apresentação, seja no seu trabalho, seja no momento que você está dando um feedback. Também é primordial que você denome aquela sensação, aquele sentimento. Então, procure nomear. O que eu estou sentindo? Se pergunte. O que eu sinto? Eu sinto uma raiva gigantesca. Qual é a sensação física que você tem? Você só sabe lidar com aquilo que você conhece. Portanto, é ótimo você começar a saber como que você se sente. E pensar nisso, como que eu me sinto, é buscar diminuir aquela sua intensidade da ansiedade, da raiva, da angústia, do medo, da agonia. Ok? Oi, Guilhermina. Oi, Mi. Sejam bem-vindos. Valber. Então, por isso que eu falo. Nomei, denome aquele teu sentimento. Não é? Por quê? Porque você precisa disso. Então, eu vou dar aqui alguns nomes. Porque esse sentimento, ele precisa ser absorvido. Então, seja um alerta. eu estou viva, eu estou animada, eu estou surpresa, eu estou feliz, eu estou cal. Eu estou satisfeita, eu estou serena, eu estou preocupada. O que eu estou? Como é que eu me sinto? Alegre, relaxada, zangada, brava, envergonhada, confusa, irritada, desanimada, inquieta, exausta. qual é o sentimento? Incomodada? Qual é o sentimento? Então, a hora que você consegue realmente identificar, perfeito. Eu brinco sempre, faça lá, dê um control out, dê, o que é isso? Na mente. Porque às vezes é muito bem-vindo você fazer isso. Gente, esse comando que está presente aí nos computadores, ó, desde a década de 80, a gente sabe perfeitamente que dentro do sistema Windows, esse comando abre uma janela, essa janelinha, ela vai permitir que você controle esses processos em atividade nesse momento e fechar o que está causando o quê? Conflito, ansiedade, instabilidade, dor, o control out del é primordial, com certeza. Oi, Ingrid Lindona, seja bem-vinda. E às vezes, gente, como eu disse para fazer as respirações, só a respiração não vai te acalmar. Então, principalmente no momento da raiva, que você está ali, a melhor saída é você se afastar, se afastar daquela discussão, se afastar daquele local que está te causando isso. Se é possível, faça. Tome água, peça licença, e sai daquele ambiente que está te trazendo esses sentimentos. Não fuja dos problemas, mas em alguns casos é melhor você fazer o quê? Se afastar um pouquinho para você pensar. Então, você se afasta, vai espairecer um pouco a sua cabeça, para quê, profa? Para você tomar a melhor decisão, porque, caso contrário, o negócio vai desandar. Então, a dica, a raiva é um dos sentimentos mais autênticos, genuínos dos seres humanos e que, descontrolado, pode fazer com que você acabe com uma reunião, uma ligação, uma conversa e tome uma decisão, uma atitude que você se arrependa amargamente. Então, atenção. Atenção em relação a isso. Porque, às vezes, quando nós nos afastamos, a gente consegue ver melhor a decisão que a gente vai tomar. Tem um provérbio muito antigo, diga-me com quem tu andas que eu te direi com quem tu és. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos. Peraí, profa, então eu só ando com a mata. Pode ficar tranquilo que você vai subir. Se eu estou andando com péssimas companhias, atenção, ligue os luminosos. Não é isso? Com certeza. Oi, Luiz, boa noite, profa, 100% resiliente. Isso mesmo. Sempre, meu amor. Alfredo, xiii, sim, temos que nos afastar. Não é? Oi, Sandroca. Para quê? Para que você observe o que está acontecendo. Então, se afastou ali daquela pessoa que está te causando determinados problemas, porque você olha ali com quem você está andando, não é, Alfredo? Pois é, se nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós andamos, então a gente precisa saber o quê? Com quem que você convive? Você tem uma forte influência sobre essas pessoas ou essas pessoas que têm uma forte influência sobre você? Por quê? Você é muito influenciável? Você precisa ter mais controle emocional se você só está andando com aquelas pessoas que, ó, pã, manda lá, não é? Prefira estar ao redor de pessoas que tenham habilidades mais desenvolvidas e evite ficar quando tiver a chance de escolher. Se você puder escolher, cai fora. Com pessoas negativas, depressivas, intempestivas, depreciativas, são pessoas que não querem que você prospere, que você mude de vida. E é um problema muito sério. Pode te influenciar? Pode. Qual que é a dica, profa? Meu, faça uma lista de seus amigos, das pessoas que você convive diariamente. Circule ali os nominhos e se pergunte verdadeiramente, essa pessoa ela agrega no meu desenvolvimento? Ela faz com que eu perca o meu controle emocional? Faça um asterisco ali no inverso. Agora, é só fazer a sua estratégia. Quem você quer mais ou menos perto de você? Quais são as influências que você está recebendo? isso é muito sério. Seríssimo. Uma outra dica. Cadê o seu lado B? O que é isso, professor? Pessoas com bom controle emocional têm não só uma mente equilibrada, mas uma vida em equilíbrio. Como está a sua vida? Ela está equilibrada? Você é uma pessoa totalmente focada em apenas um aspecto da sua vida? E os outros? Como é que estão? Será que não é hora de você fazer uma análise em relação a isso? Será que não é hora de fazer uma variedade nas atividades que você desenvolve? Inclusive, para você poder ter ali uma válvula de escape. saber realmente o que que eu posso fazer para não ficar ali à mercê de explodir a qualquer momento porque ficou guardando muito. Porque quando a gente vai guardando, guardando, as coisas vão se acumulando. Uma hora o negócio vai, arrebenta. E aí, prof, arrebentou, e agora? O que é que eu faço? Agora está enrolado. Eis a grande questão. Não é? Oi, Alencar, Seja bem-vindo. Então, nas minhas aulas lá de inteligência emocional, no meu método SAVE, eu já falei hoje, eu tenho a trilha emocional. Aqui na trilha emocional, eu sempre trato com os meus alunos sobre a importância de você fazer um esporte, uma atividade física, algo artístico, algo que você tenha um hobby que te traga prazer, satisfação, genuína, que sirva de equilíbrios pros dias difíceis. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que ontem, ontem não, né? O final de semana, sábado e domingo, eu tava num treinamento, sábado começou às oito da manhã, eu cheguei lá às sete em Alphaville, e acabou dez pra meia-noite. Até que eu cheguei na minha casa, tomei banho pra ir dormir, era um e meio, um e quarenta. Seis horas da manhã eu levantei, porque no outro dia ia ser às oito de novo. Então, profa, cadê o equilíbrio? Uai, eu tenho o equilíbrio nos outros finais de semana, não é a Duda? Tudo bem, lindona? Por quê? Eu sempre vou dizer, é importante a gente ter essa válvula de escape. Ai, profa, eu sei disso, é verdade, eu preciso disso, só que eu me saboto. Então, pare de se sabotar. Pare de se sabotar. Eu vou fazer uma live aqui sobre sabotagem. E auto-sabotagem, eu já fiz uma de controle emocional em relação a isso, tá? Depois eu vou colocar as especificações do vídeo pra vocês assistirem. você não é as suas emoções. Existe uma frase que eu repito com frequência que é se uma emoção foi desencadeada, é para ela ser sentida. Como assim? Gente, a ansiedade, as pessoas acham que a ansiedade é muito ruim. A ansiedade é um bom mecanismo. É um alerta. Um alerta pra você saber o que vale realmente a pena o que não vale a pena. Não é? Oi, Ingrid, lindona. Afinal, amores, você reprimir essa ansiedade, ela vai aparecer de forma descontrolada. Como assim, professora? Em outro momento, como uma dor no corpo, uma sonolência, dor nas costas, dor do estômago. Tem pessoas que desenvolvem gastrite, alergias que não sabem da onde que vem. Da onde? professora. Porque foram aquelas emoções que você foi reprimindo. Eis a grande questão. Oi, Carol! Tudo bem, lindona? Então, aceite que você está nervoso, nervosa, ansiosa, ansiosa, triste. Se permita sentir isso sem se esquecer daquela dica, não é? denome àquele sentimento que você está sentindo. Aquele famoso denome aos bois, denome aos bois, se é necessário. Mas tire da sua vida essa mania de ficar repetindo assim, ai, que eu sou nervosa, ai, que eu sou muito ansiosa, ansioso, sou muito ansiosa, ai, eu sou muito triste, ai, eu sou muito depressa, você não é muito nada disso. Pode parar. Oi, Flavinha, lindona. Nós não somos emoções. E falar dessa forma só vai dificultar a sua jornada. Para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autocontrole, um controle emocional, pare de falar. Pare de falar dessa forma. Isso não pode ser feito dessa forma. Ok? Qual que é a dica, profa? Eu recomendo lá para os meus alunos de inteligência emocional, quando eu falo da trilha emocional, registrarem esses momentos e observarem o que eu estou sentindo verdadeiramente. Mas também sentirem o que eu sinto de forma positiva. Registra. A gente não pode registrar só o ruim, tem que registrar o que é ruim, o que é bom e colocar ali na balança para exercitar o seu olhar sobre coisas boas, coisas ruins que você sente. Assim, você não vai cair numa armadilha de achar que você é sempre de tal maneira. Eu sou sempre triste, eu sou sempre isso, eu sou... Não! Analise. Oi, Juliano, lindão, tudo bem? Uma outra questão. Isso é meu para tudo. essa situação que está te estressando ou te chateando tem realmente a ver contigo ou não? Se não tem a ver com você, para que que você está pegando? Porque a gente cai na besteira de catar e pôr nas nossas costas. Olá, Flavinha, eu tomo remédio para ansiedade. Oi, Carlinhos, oi, Maria. É, para com isso. A gente cai nessa besteira de pôr tudo nos nossos ombros, de fazer autorreferência para as coisas que nem são verídicas ou nem tem a ver com a gente. Tem nada a ver conosco. E nós estamos pegando para a gente. Para quê? Para com isso. Aquele colega do trabalho, ai, está lá falando alguma coisa. Está falando alguma coisa baixinho para não incomodar o outro que está trabalhando. Ou a outra pessoa está dando risada. Ai, está rindo de mim. Meu, para. se concentra. Faça duas perguntas básicas aqui para você. Isso é meu? Isso precisa arruinar o meu dia? Eu falo todos os dias para os meus alunos. Nós temos duas opções. Acordarmos e sermos bem-humorados ou acordarmos e sermos mal-humorados. Qual opção você vai escolher para o seu dia, para a sua vida? Me fala. Por quê? Porque só depende de você. O que você está escolhendo? As pessoas, elas têm esse livre-arbítrio. E eu sempre falo, amores meus, conhecimento, nunca, jamais, conhecimento será demais. Conhecimento não ocupa espaço. Tenha o máximo possível e imaginável. Nossa, profa, como assim? Amores, quando eu falo que o conhecimento ele não ocupa espaço, é para você observar verdadeiramente que assuntos que eu estou lendo. Eu estou lendo assuntos relevantes? Estou. Beleza? Está lendo livros legais? Faça cursos. Ouça podcasts interessantes sobre autoconhecimento, sobre transformação. Conhecimento nunca é demais. Você pode aumentar N possibilidades na sua vida. ouvir algo interessante é show de bola. Eu sempre faço cursos diferentes. Para quê, profa? Para sair fora da caixa, gente. Nós não nascemos com raízes. Nós nascemos para sair fora da caixa. Isso depende de quem? Depende só da gente. Não vai depender do outro. Conte sempre comigo, com a minha equipe do Instituto SAVE. Nós estaremos aqui sempre dando diversas dicas para vocês, suporte. Eu falo, manda lá nos meus directs, eu respondo. Vamos desenvolver aqui um grande pesquisador, uma grande pesquisadora, desenvolver a sua escrita científica, a sua inteligência emocional, ela vai te levar longe, tanto no mundo profissional, quanto no pessoal. Isso é extremamente importante. Desenvolver a QE, gente. Eu falo isso direto. Como o meu horário já está em cima, vamos lá. quais foram as impressões que vocês ficaram? Já está mais esclarecido que você pode sim buscar esse controle emocional para não ficar abalada, abalada, na hora de uma apresentação? Manda lá nos meus directs, comente nos meus posts, nas minhas caixinhas de perguntas, envia essa aula para um amigo, uma amiga que está precisando de direcionamento, que está aí perdida, ansiosa, nervosa, porque vai fazer uma apresentação. Você sabia que a inteligência emocional, ela está sendo muito mais analisada do que as capacidades que a pessoa desenvolveu dentro do seu currículo? Então, atenção quanto a isso. Como eu sempre falo, amores, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. É, tem que ser feito, tem que ser feito. Outra questão que eu sempre digo aqui e é importante para mim, como ser humano, eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnicas. Eu os preparo para fazer as suas apresentações orais, sejam em congressos, defesas, perante bancas de qualificação ou a banca oficial, não importa. Mas, para isso, você tem que estar com a sua inteligência emocional ali, ó, porreta, a mil. Jura, professora? Claro, meus amores, pensem sempre nisso. queridos, super beijo, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas redes sociais, eu e toda a minha equipe do Instituto Sabe, nós só temos que agradecê-los. Gratidão, super beijo! Beijo, lindão, eu também estou indo para a aula já. É, meu...